E ninguém sabe o porquê O Felipe não para de cair nos buracos Cara, essa porra é do capítulo essa coisa É muito difícil Morre cara! Diminui o tempo, velho Não adianta não, ele não morre de nenhum jeito Você diminuir o bagulho Esse bicho tem que matar ele assim Vou te mostrar como você mata ele É parando o tempo que você mata ele Assim Quando ele for teleportar para cima da faquinha Ou você fica atacando faquinhas aleatoriamente até isso acontecer Ou até acabar a tua mana Não, não, é só pegar ela de volta Sumiu, acabou, acabou Agora vai, agora vai, agora vai Agora é a hora do Felipinho Gameplay Mostrar toda a sua habilidade E não... Não conseguiu Não brindou Deixa eu tentar isso aí Quer tentar? Passar aqui para mim, por favor Aí você vai fazer a gentileza? Eu vou Pô, esse aviso é muito bonzinho Tem Cara Nem a porta Deixa eu lembrar Tu 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 Beleza Já lembrei mais ou menos Tem dois coelhos aí Dois coelhos com uma cajada Não tem não Não tem não Tem não, também sim Eu vi ele parando o tempo lá de cima Morreu? Pula que tu vai ver ele Se não pular tu não vai ver ele Que sangue zoado Que sangue zoado Que sangue zoado As bichas nem dão dano Porra, o bicho morre sozinho? Ele morre com uma porrada só Esqueci isso Vai matar isso, cara? Vai ficar aí dez horas Não, não, não Só afastar eles do chão mesmo Ai! Esqueci Que esperar, velho Do chão Vai cagar na minha cabeça A força Não vai dar que eu to com nada Não vai dar que eu to com nada Não vai dar que eu to com nada Eu vou me fudir Bem na sana Bem na minha cabeça Caralho a conta Certinho Eu juro que eu não ouvi esse filho da puta Porra, se eu pudesse matar esse filho da puta A porra nasce de novo, bicho Brincadeira Porra Do lado mesmo Né? Ai filha da puta Apertei a porra da... Do bagulho errado Do bagulho errado Do bagulho errado Nossa, eu me fudi todo aqui Perdeu muita vida, né? Cara, o tempo não deu É Mata que ele não arrasta, velho Os coelhos são lerdão Mas cadê o outro? Só pra resolver o cara e ser um só É, dessa vez o outro tirou férias Deve tá lá pra cima É, eu vou ter Ele caiu Filha da puta Quem me mandou você descer? Só porque desceu morreu Tem que esperar um bocado, né? Tem que esperar Ai filha da puta Até o bagulho subir Agora já era Tu gasta a faquinha e tudo Que foda esses bichos aí? Não tem tipo uma maneira super safe De matar esses bichos Uma merda Dá pra tu não pisar ali fora Caralho Eu fui Pica, agora matei tudo Matei tudo Matou tudo? Matei tudo Não tem muito Demora pra caralho essa merda Ai! Não, 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 não... É mais difícil do que parece Eu fiz tudo direitinho Matei tudo já, paz Tá tudo vivo de novo Caralho, a porra do coelho tava ali, eu esqueci Ah, dá pra passar, é mesmo com o coelho aí Ah, foda-se, eu vou ficar aqui do outro lado 30 segundos tu passa ali Caralho A gente tem 70 segundos É isso Eles tomem só tirar pra cima? É Tá ótimo Melhor assim mesmo Fica aí Não, não vem não, não vem não, não vem não Tá, o que tu falou que eu tenho que fazer ali Você tem que passar por essa daí deslizando Caralho, tem 5 milhão de bichos aqui Você tem que passar por aquela ali deslizando Não pára o tempo Isso, desliza aí Aí eu deslizo Desacelera o tempo, segura pra desacelerar Agora você, não, não Você só, aí pode fazer isso também Caralho 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 Maralho Caralho Que que é isso, agora? você desce e vai pra esquerda tu vai no proximo mapa ai você desce e ele vai isso ai vou cair pra ca cuidado com o ah não caralho o chão ali eu não tava acostumado com essa porra aqui ainda ai esses bichos são foda aham to ligado quando eles ficam brancos tu para o tempo e mata eles se não tá fudido ai ta muito louco oi? ta muito louco o que ai? você muito louco o que? de vida? esse bicho vai te matar sai dai morreu cara ele nem ia me matar não ele ia me matar não não ia não não ia sentar não não ia sentar não cara agora ele te acessa ai ele me empurrou não morri não não morre só com isso não ai foda-se então poxa poxa a mentira que tem outro voceiro cara aqui eu já aprendi eu já ai cara palha palha do caralho caralho achei um bagulho achei um bagulho achei um bagulho puta que pariu e agora to com medo ah vai nesse bagulho ai pô acho que vou por aqui mesmo? ah vai pra mim porra mas se tiver um bagulho pica aqui que não der pra sair fora ai tu vai morrer e vai voltar lá no seio ai tu vai morrer e vai voltar lá no seio morrer e você é foda ali ai meu deus ah tem um skill ali é do outro lado não tem nada ai cara tem só uma magia sou cagão pra caralho isso é banerão o que que isso faz? aperta r r triângulo isso dá dano e eu to empurrado com isso? se o bicho te encostar sim mas antes dele te encostar ele já toma dano isso é bom pra fazer você aperta não pera eu fazendo merda ai eu morri você pulou em cima do bicho cara eu esqueci eu achei que que dava caralho pro outro lado pra cá né ah mesmo que era o mesmo bagulho só vê se não morre pro chantagem eu tava cheio de hp né tava 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 eu fugi daqueles bichos pra caralho ali correr filha da puta não já vou já vou já vou caraca tu matou ele no... ai meu deus caralho que idiota que idiota que idiota eu enfiei me enfiei num buraco com 4 bichos era só a motocerra vou parar o tempo né pôr ele intangível ó foda esses vídeos são foda tem que ir vai matar ele jogando faca na cabeça dele? vou matar o caralho vou fugir demais mato ele gato demais é? eu sou muito bom jogador de... ah é isso ai próximo vídeo não não quer tentar a apostação dos bichinhos? não vai lá tenta lá só tentar pôr gato demais tem que ir um pouco pra frente pra ele se mexer tá matando isso cara? tu vai entrar e sair daí ai filha da puta pega a passagem ali velho precisa do... dessa porra pra fazer... pra passar aquele pedaço ali? é bom cara eu gosto filha da puta filha da puta filha da puta tem que mudar o bagulho né? é, é isso ai o ataque dele continua ali cara ah, quero assistir o que? é caralho cara tu pode usar isso e continuar batendo tá ligado? cara ele ta com 5 ghp fudeu acho que depois desse tem a vida teve um ali embaixo não ia ter um aí assim sei lá ah é verdade nem teria como né porque uma vida agora deve ser isso também ajuda é quase que uma vida vai lá põe a carinha e volta teleporte e salva velho carinho onde que tem o mais próximo aqui? é esse mesmo do lado mas vai com o tempo parado tá? só pá é umas caveiras ou o bicho que corre aperta a quadrada aí vai pô vai com o tempo parado na moral ah mentira ah cara essa muita gente ta dado não quero mais no próximo episódio não quero mais não quero mais